Se tivesse algum produto que você comprasse na farmácia, supermercado, que fosse resolver a sua vida por inteiro, pense em alguma coisa, o que você pegaria na prateleira? Amor, alegria, perdão, com certeza você pegaria a paz. A gente tenta encontrar paz nas mais variadas opções da vida, tenta encontrar paz às vezes num recanto, num refúgio, num sítio, numa casa de praia, às vezes num bem, no imóvel, numa viagem, mas a gente não consegue encontrar a verdadeira paz. Jesus, chamado de príncipe da paz pelo profeta Isaías, diz em João 14, 27, preste atenção no presente que ele deixa com você. Deixo a paz a vocês. Olha só, a minha paz eu dou a vocês. Conseguem entender a paz de Jesus? Uma paz em saber que vai pra cruz morrer pelos nossos pecados e mesmo assim ele consegue manter a serenidade ao ponto de pregado na cruz dizer, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É a paz que ele tem, que ele sente, que ele oferece a vocês, né? Eu diz assim, a minha paz doa vocês, não a dou como o mundo a dá. Não é um refúgio, um sítio, qualquer coisa. E diz, não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Você não vai ter ansiedade, um coração perturbado, medo, se você aceitar receber a verdadeira paz, a paz de Jesus. Deus, que a paz de Cristo seja derramado em abundância sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus abençoe você. Obrigado pelo seu carinho em estar assistindo agora o Pense. Se inscreve no canal do YouTube, dá um joinha e compartilhe a palavra de Deus com seus amigos. Paz.